A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão Arrancassem os pés do chão, onde eu já não me entendo mais A paz fez o mar da revolução, invadi meu destino a paz, como aquela grande explosão De uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz Eu vencei em mim, eu vencei em ti, eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz, nosso amor e paz Eu vim, vim parar na meia do caos, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim cantará de agilhar Onde o mar arrebenta em mim, um lamento de tantos anos Eu vim, vim parar na meia do batalho Amar a paz Embate no meu coração De repente encheu de paz Como se o velho de um tofão Colocasse meus pés no chão Onde eu já não me derro mais A paz fez uma revolução Embate meu destino atrás Como aquela grande explosão De uma roupa sobre o Japão Fez nascer um Japão na paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que em contradição Sua mulher faz nosso amor e paz E eu pensei em mim 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 E eu pensei em mim